Santa Clara, em um só lugar, você resolve tudo Santa Clara, veículos e seguros, aquele carro zero que você queria E até o semi-novo aqui tem garantia Santa Clara, tem financiamento, seu carro sai com seguro e documento Santa Clara, o negócio do momento Santa Clara, 349 Olha o negócio do momento, Santa Clara 349 Quantos anos aqui a loja, Marquinhos? A nossa loja, Carlinhos, existe há 26 anos Vendendo qualidade e conquistando novos amigos É aniversário, né? 26 anos, agora em 2016 Final de ano está chegando, o pessoal vai trocar de carro A melhor opção está na Santa Clara Claro, nós temos aqui 70 carros em estoque, semi-novos, né? E também, se você precisar de carro zero, qualquer marca, modelo Nós conseguimos para você, num curto espaço de tempo Tudo segurado, documentado, o carro sai daqui para rodar sem dor de cabeça, sem problema nenhum Exatamente, Carlinhos, tudo num lugar só Aqui você tem despachante, aqui você fecha negócio com a gente Já sai do portão para fora com o veículo segurado Legal demais, olha Zero quilômetro no semi-novo é na Santa Clara Confira as ofertas da semana Vamos lá, Carlinhos, vamos falar de uma Santa Fé É uma Santa Fé 2008, preta, mas é nova, nova, nova É uma top de linha revisada Apenas R$ 44,800 Olha que preço bacana, o telefone está na tela, tem endereço para você Agora tem o i30, qualidade Hyundai O i30, Carlinhos, é um 2010, preto, completíssimo também, viu? Por apenas R$ 36,900 Vamos falar desse Corolla que é bacana Para quem sempre sonhou com Corolla, tem vários na loja Exato, Carlinhos, é um Corolla super novo, 2012 E é uma coisa interessante para quem quer ter um carrão Mas não quer se preocupar com um carro de cor escura Esse é um best bem clarinho Metálico Metálico, exatamente Com apenas R$ 49 mil rodado, automático Por R$ 50.900 Olha o telefone na tela, vai ligando 3233-3400 Vamos falar desse carro que é maravilhoso É o C3 1.4, lindo também Um carrinho com um preço excelente Bom, deixa eu falar o preço e depois eu vou falar o carro C3 1.4, R$ 23.800 Só que esse carro é 1.4, ele é flex, ele é completo É um custo-benefício excelente, Carlinhos E uma cor linda, bacana, metálica, sensacional Para fechar, economia e espaço no Classic Bom, aí nós temos um Classic prata super novo Ano 2009, bastante econômico, viu? Preço? O preço é R$ 18.900 Só R$ 18.900 Acelera para Santa Clara O site está na tela, é muito fácil www.santaclaroweb.com.br Entrando no nosso site Vai em estoque lá Tudo que nós temos aqui Está super atualizado O que você gostar Deve alguma dúvida Achou interessante Entre em contato comigo, por favor É isso aí, obrigado Marquinhos Acelere para Santa Clara Vai para o site Ou passa na loja Vem para cá Isso, vem para cá Vem para cá Obrigado.